Põe casaco, tira casaco. Essa tem sido a rotina do goiano neste mês de julho. Dias frios contrastando com os dias quentes, sempre debaixo daquele céu azul. É bom deixar o agasalho por perto. Em poucos dias, uma nova massa de ar polar, que se junta à frente fria, vai chegar ao estado e promete temperaturas geladas por aqui, principalmente na região sudoeste. Eles vão notar que a temperatura não vai aquecer, ela vai começar a entrar em declínio, porque a massa vai avançar e na quinta-feira, assim, aí realmente teremos temperaturas mais baixas, não muito baixas, mas ela vai entrar em declínio. E na quinta-feira já vão acordar aí com a temperatura surpresa já, né? Termômetros aí abaixo, abaixo de 5 graus. Essa é a terceira massa de ar frio que chega ao estado em um mês. É algo não tão recorrente e até histórico. Considerada uma das maiores do século pelos meteorologistas, a onda fria vai atingir em cheio as regiões sul e sudeste do Brasil, chegando ao centro-oeste. Aqui em Goiás, essas temperaturas baixas podem provocar geadas. Quinta e sexta-feira, sim, a gente teremos aí uma situação bem fria e geada está no... Vem de brinde a geada agora dessa vez. E aí esse brinde, digamos, diferente, pode chegar até em Anápolis. Em alguns locais ocorrerá a formação de cristais de gelo, nas plantas principalmente, né? E há possibilidade, sim, no modelo que foi gerado na região de Anápolis, Anápolis, Brasília. Dependendo do local e se as variáveis trabalharem em conjunto, pode ocorrer sim. A cidade deve registrar mínimas de nove graus, com sensação térmica ainda mais baixa. Enquanto ela não vem, dá para curtir um pouquinho do calor e já ir se preparando.